A Companhia Estadual de Habitação e Obras publicou no Diário Oficial do Estado cinco editais para a contratação de empresas para a construção de habitacionais com terrenos cedidos pelo governo do Estado. Os empreendimentos integram Minha Casa Minha Vida por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, conhecido como FAR, e estão localizados em Recife, Capo Santo Agostinho, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe. E para saber um pouco mais dessas novas habitações e dessas contratações, eu vou conversar agora com o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, o Paulo Lira. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, né? Já conte aí pra gente sobre essas construções, se elas já têm datas pra começar, pra acontecer. Bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Publicamos aí, né, os editais para o chamamento das construtoras que vão produzir os habitacionais nos terrenos onde o governo do Estado foi selecionado em Minha Casa Minha Vida, faixa 1. O prazo de contratação com a Caixa, ele vai aí até o início de abril, né? Então, a nossa expectativa é que em abril a gente já inicie obra, inicie essas obras dos habitacionais. E nesse momento a gente tá na fase de chamamento das construtoras, pra que as construtoras apresentem as propostas e se habilitem pra construir esses habitacionais nesses municípios onde o Estado foi selecionado no Minha Casa Minha Vida. Pra você ter uma ideia, Laís, a gente tem aí mais de 2.500 unidades só em terrenos do governo do Estado. E quando a gente soma todas as seleções dentro do Estado de Pernambuco, porque além do governo do Estado, a gente tem alguns municípios que também apresentaram propostas, como também a gente tem construtoras privadas que também apresentaram propostas, a gente tem mais de 10 mil unidades que serão produzidas em nosso Estado. Perfeito. E no caso dessas construtoras, né, que vocês estão buscando por meio desses cinco editais, quais são os requisitos aí pra que elas possam ser contratadas, Paulo? Bom, Laís, hoje a gente já tá com seis editais publicados e a previsão, essa semana a gente ainda publicar mais quatro, então seriam 10, e na próxima semana mais dois. Então, o quantitativo são 12 editais que a gente vai publicar, né, são 12 construções que ocorrerão em todo o Estado, tanto na região metropolitana como também no interior do Estado. E essas construtoras lá no edital, ele tem as exigências, né, de que cada construtora necessita para participar. E são exigências condizentes com que a Caixa exige para a contratação, né, para a contratação dos empreendimentos, tem algumas exigências lá, como certificações, como avaliação de risco de crédito junto à Caixa, e alguns critérios lá que são necessários para que essas construtoras possam apresentar a proposta e se habilitem para a produção desses habitacionais. Então, no edital, importante, quem tem interesse em participar, acessar a página da CEAB, que é o www.ceab.cehab.pe.gov.br. Na página da CEAB, a gente tem lá uma aba do Morar Bem, Pernambuco. Nessa aba do Morar Bem, Pernambuco, a gente tem todos os editais. E dentro do edital, ele traz todos os critérios necessários para que a construtora possa apresentar a proposta e participar do chamamento. Bom, Paulo, uma coisa que chama a atenção é que, por exemplo, essas 2.500 casas que vieram primeiro, nesses 5 primeiros editais e tal, elas são pelo Minha Casa Minha Vida, conhecido como FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Qual é a diferença desse Minha Casa Minha Vida para outros modelos? Importante pergunta, Leis, porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Agora, recentemente, a gente lançou uma modalidade do Morar Bem, que é a entrada garantida, e a entrada garantida consiste num subsídio do valor da entrada na compra do imóvel. Quando eu digo compra do imóvel, é aquele público que tem a condição de pagar uma parcela, certo? Ele não tem a condição de pagar a entrada, muitas vezes, mas tem a condição de pagar uma parcela. Então, para esse público, é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, que a gente chama comercial de mercado. Esse faixa 1 das 2.500 unidades é através do FAR. O FAR é o Fundo de Arrendamento Residencial. Esse aí, ele é destinado principalmente para as pessoas que não têm condição de pagar uma parcela. Quem são essas pessoas? Aquele público que recebe o benefício de Bolsa Família, ou recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que muitas vezes só tem aquela renda, só tem aquele valor que ela recebe de benefício, e não tem uma renda para ter a condição de pagar a parcela. Então, esse público é o público aderente a esse modelo aí do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do FAR, e é um público que recentemente foi publicado em decreto pelo governo federal, onde ele isenta esse público de pagamento de parcela, certo? Então, esse público aí, ele pode ser selecionado através do faixa 1, e ele não paga nada, é zero de parcela. É realmente uma doação do imóvel, tem alguns critérios, algumas regras, onde ele não pode transferir esse imóvel para outra pessoa num prazo de 5 anos, certo? Mas é um público que ele não vai pagar parcela, ele recebe esse imóvel gratuitamente. Perfeito. E só para a gente reforçar sempre, né, Paulo, cada modalidade do Minha Casa Minha Vida tem um requisito para que essas pessoas sejam contempladas, e é sempre importante estar em, por exemplo, acessando o portal da companhia para entender um pouco melhor o que é que é oferecido pelo governo do estado, o que é do governo federal, e por aí vai, né? Isso mesmo, Laís. É importante, lá na página da companhia, da SEAB, a gente traz os critérios, né, em cada modalidade que a gente lança, a gente sempre traz os critérios para participar, para participar, para ser selecionado. Então, tem algumas regras com relação à renda, algumas regras com relação a já possuir ou não imóvel, lembrando Minha Casa Minha Vida. Ele é destinado para as pessoas que não possuem imóvel, aquelas pessoas que estão em busca do seu primeiro imóvel, em busca da sua moradia inicial. Então, é importante sempre verificar essas regras. No FACAM do FAC, também existem as regras do Minha Casa Minha Vida, e sempre lembrando, tem um grupo que ele é prioridade, né? Então, pessoas que moram em situação de vulnerabilidade, em área de risco, mulheres chefe de família, pessoas com algum componente da família com deficiência. Então, esse público, ele tem prioridade. Então, é importante também sempre conhecer essas regras, entender que tanto a gente tem a modalidade no FACAM, que é essa modalidade do FACAM, onde ele não precisa pagar uma parcela, como também a gente tem outras modalidades, também dentro do Minha Casa Minha Vida, para aquelas pessoas que podem pagar uma parcela. E interessante, Clarice, que mesmo nessas situações de pessoas que pagam uma parcela, muitas vezes elas estão pagando um aluguel, que é um valor maior do que o valor da parcela que ela está pagando. E por que esse valor da parcela muitas vezes fica menor? Porque ela tem um subsídio hoje do governo do Estado também, além do subsídio do governo federal. O subsídio do governo federal, ele pode chegar a R$ 55 mil, e o subsídio do governo do Estado, até R$ 20 mil. Então, quando você soma os dois subsídios, dá R$ 75 mil o máximo. Então, muitas vezes, quando a gente abate isso no valor do imóvel, o valor da parcela fica menor do que o valor de um aluguel que ela está pagando. E aí, oriento, dentro da página da FEAB, hoje a gente já tem mais de 4 mil imóveis disponíveis para quem tem interesse em comprar, através do Morar Bem, entrada garantida. Então, é uma grande oportunidade aí para quem quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria. Perfeito, Paulo Olho. Eu agradeço bastante sua participação aqui com a gente. Aproveito para desejar um feliz ano novo e que em 2024 a gente tenha muita moradia aí para os pernambucanos, não só da região metropolitana, mais de todo o Estado, como já está sendo agora com Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Laís. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Tá aí, gente. A gente conversou com o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB, né, o Pó...